A Stephanie das Cruzes, ex-mulher de Armando das Cruzes e prima da modelo Desiree Oliveira, garante que a modelo sempre teve caráter duvidoso e acusa Desiree roubou o meu marido. Hoje eu mato aquela quenguinha! Ô tia, botei esse celular no fogo mais. Pega as tuas tralhas e sai da minha casa agora! Aqui você não fica mais! Cobra, cuidei de você a minha vida inteira e é assim que você me agradece, fazendo essa cafajestada com a minha filha! O que você tá falando, tia? Da entrevista que você deu na internet! Ah, já saiu? Ficou legal? É, quer dizer, eu falei alguma mentira? Você falou que a Desiree sempre teve inveja de você? Que você e o Armandinho se amam desde criança? Que ele fez o puxadinho pra casar contigo? Isso não é mentira, Stephanie? Ah, tia, jornalista. Essa raça é assim mesmo, distorce tudo que a gente fala. E pensar que a Desiree deixou de ir pra Londres por tua causa. Falsa! Falsa! Que falsa! Ai! Você conseguiu ser pior que a tua mãe! Fora da minha casa agora! Tá, pra onde é que eu vou, hein, tia? Pro inferno! Sua ordinária hipócrita! Ô, tia! Abre essa porta, tia! Deixa eu trabalhar com isso! Tô aqui, Braga! Toma! Que isso, tia? Tô aqui, ó! Toma! O que você tá fazendo? Pega aí, Braga! Aí, tuas tralhas! Olha aqui, ó! Quando o tio Gino voltar, você vai se arrepender de ter me maltratado assim! Eu me arrependo é de ter ficado com você pra criar, sabe? Se eu não ser, fosse você num orfanato quando a tua mãe te abandonou! Enfim... Ai, gente, isso me ajuda! Isso é muita humilhação! Bem feito, Stephanie! Quem mandou você inventar esse monte de mentira? É, isso mesmo! O que você fez, mano, é trairagem das grossas! Parou? Vambora! E vocês, hein? O que vocês estão olhando? Não tem mais o que fazer, não! Bando de gentalha! Deixa eu entrar! Deixa eu entrar que a tia me botou pra fora! Mas aqui você não vai ficar! Dona mocinha, você não me provoque! Não me provoque que eu conto o seu segredo! Olha só, se a senhora quer me ver livre, tudo bem. É só a senhora me dar um dinheiro que eu sumo com o maior prazer! De mim, você não leva mais nenhum centavo! Ai, então é melhor a senhora se conformar, porque eu vou ficar aqui mesmo! Mas, ó, fica tranquila que logo, logo eu me arranjo! Como? Você não trabalha! Você não faz nada na vida! Eu sou praticamente uma viúva rica, dona mocinha! Quer dizer, então, que você está mesmo torcendo pra que a Desireia e o Armandinho partissem dessa pra outra, né? Não, eu só estou sendo prática! E eu acho melhor a senhora se conformar logo com o pior, porque aqueles dois a gente não vai ver nunca mais! Se o barco foi encontrado sem ninguém, é porque os dois já viraram comidinha de peixe! Sabe o que que você merecia? Você merecia levar uma surra de criar bicho! É, minha Tiffany! É, Tiffany! É, Tiffany! Agora, o papai já deve ter sido comido pelos tubarões! E a mamãe, além de rica, vai virar celebridade, já imaginou? E você, além de um bebê chiquérrimo, vai ser muito mais fotografado que a filha do Tom Cruise! Ih, bebê! Tchau, tchau!